Por vezes os grupos apresentavam-se por modestos pagamentos em festivais de feriados, em festas da vila ou celebrações patrióticas. A CIDADE NO BRASIL 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 Não era raro os mariachis exibirem-se em batismos, em casamentos, em funerais, em missas e em velórios onde executavam frequentemente as canções favoritas de mariachi dos falecidos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL